Gosto quando ela me chama, me puxa e me beija Eita caralho, ó o tamanho da buceta Eita caralho, ó o tamanho da buceta Hoje é sucesso de farra, hoje é o Vuk e o sarraçá Tá tiranha lá do 12, tá tudo safada, tá tudo tarada Tá tiranha lá do 12, tá tudo safada, tá tudo tarada Tá tudo safada, tá tudo safada Tudo a cabecinha do meu pau Ela tem as artimanhas, que boquete especial Ela tem as artimanhas, que boquete especial Ela tem as artimanhas, que boquete especial Gosto quando ela me chama, me puxa e me beija Eita caralho, ó o tamanho da buceta Eita caralho, ó o tamanho da buceta Eita caralho, ó o tamanho da buceta Hoje é sucesso de farra, hoje é o Vuk e o sarraçá Tá tiranha lá do 12, tá tudo safada, tá tudo safada Tudo a cabecinha do meu pau Ela tem as artimanhas, que boquete especial Ela tem as artimanhas, que boquete especial Ela tem as art, ela tem, ela tem Tudo a cabecinha do meu pau Ela tem as artimanhas, que boquete especial Ela tem as art, ela tem, ela tem Aê Sat, solta o bique, o beck, e o beat caralho Jerry, calma, 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 essa é mais uma do canal do Sat, tá? Que momento Sat, bombô, Deus me livre, socorro, tá?